Música 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 Oi! Tudo bem? Que susto! Que susto! Tá assustada aí? É que eu não tô acostumada com gente aqui, né? Ah, quer que eu vá embora então? Não, tudo bem, tchau então Tô indo embora aqui Tchau Nossa senhora Fatalities Nossa senhora Você tinha recebido que tinha acertado e tinha não jogado longe Desculpa Começou bem, né? Obrigado aí Quer que eu vá embora, taca a bolinha na minha cara Me xinga Não, beleza Ele não sabe que eu te amo Eu falei que eu te amo Mas e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo Exatamente Gente, o clone machucado entortou meu óculos Nossa, pior que entortou mesmo, né? Tadinho Olha isso aqui, véi Ó Meu Deus que dó Deixa eu te dar um abraço Você quer um abraço? Mas galera Tamo aqui com mais um vídeo E o segundo vídeo Se por acaso vocês não sabem Deve tá um pouco confuso o cronograma pra vocês O vídeo de hoje é explicando das coisas da gente Senta aqui Senta aqui Senta aqui pra te dar um abraço de desculpa da bolada que eu te dei Foi engraçado Foi Daqui pelo menos foi Assim ó Ai, eu levava uma porcada na cabeça Porcada na cabeça Ok, estamos aqui Vamos explicar? Vamos Eu cheguei Eu cheguei na vez Você quer explicar aqui? Você quer explicar no quarto? Hummm Hummm Isso é um convite? Não 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 é mesmo convite? Gente, mas eu acabei de ver que eu cheguei hoje e já tá me chamando pro quarto A Carol me chamou pra não ir no quarto dela Então eu vou desligar a luz aqui e vou deitar Vem, abobado Mas você vai explicar no quarto? É que é bem iluminadinho É da hora aqui Ah, é iluminadinho também, prometo Eu cheguei aqui em São Paulo hoje pela manhã na verdade Meu voo foi às sete Eu cheguei às nove E eu não consegui ainda Obrigado pelo carregador Que é seu É Tá, então leva Eu tô segurando a câmera Leva Você tá apagando já as luzes? Tô Tá me chamando pro quarto mesmo, velho Olha lá Então tá, luz amarela Amo, luz amarela Parece que vai aparecer o demônio junto Mas voltando pessoal Eu cheguei em São Paulo na verdade hoje E eu não consegui gravar esse vídeo Eu gravei um monte de vídeo E o cronograma tá sendo totalmente diferente Mas muita gente No meu Instagram principalmente Eu acho que não sei se no Instagram da Carol Só tem isso no meu Tipo perguntaram Ah, você foi pra São Paulo e tudo mais? O que que aconteceu? Vocês voltaram? Vocês não voltaram? E basicamente Eu vim pra São Paulo, óbvio Pra conhecer Porque ele me ama E porque ele falou Meu Deus, eu preciso muito voltar com você Você é o amor da minha vida Por favor, volte Não, ainda não Podia ter sido? Mas eu vim pra São Paulo pra resolver algumas coisas Uma delas é ver a casa da Carol Que muita gente tava me pedindo Outra Porque eu vou mudar de carro Eu falei pra vocês no último vídeo Que eu vou mudar de carro Tem alguns carros interessantes aqui em São Paulo Inclusive amanhã eu vou lá ver eles Enfim, o ponto é que eu vim pela Carol Pra gravar os vídeos E também porque eu fiquei com a dozinha Do último vídeo que ela postou Daí eu tive que vim Mas as perguntas são As três primeiras que você anda recebendo Quais são? Vocês voltaram Quando você volta pra casa Cadê o clone? Então vamos lá Vamos começar pela última Cadê o clone? Tá aqui, do meu lado Eu tô aqui Acabou não, né? Faz um tempinho Faz um tempinho E a outra? Quando você volta pra casa Vocês vão voltar Quando que você volta pra casa Ou eu volto pra casa? Não, eu volto pra casa Eu tô esperando a resposta Dependendo da sua resposta Quando você volta pra casa Depende da primeira resposta A primeira pergunta A primeira pergunta é Vocês voltaram? E a resposta é? Podia ser sim Podia ser sim Mas é não É Explique E quer que eu explique? Como que eu vou explicar isso? Não sei Seguinte, pessoal A gente ainda não voltou Pretendemos algum dia Como eu falei pra vocês A gente terminou pra A Carol arrumar a cabeça dela Pra eu arrumar também a minha No final a gente Uniu o último agredamento É E a gente acabou tipo assim Ela chegou em São Paulo Ela tá com os contratos Aqui e tudo mais Só que agora os contratos Estão prendendo ela aqui em São Paulo Não vem dizer que essa é Olha que Você Não vem usar isso Como desculpa Não, não é desculpa Mas é interessante você Pelo menos ficar mais uns Um, dois meses aqui Hum Né? Dois meses eu já acho de monte Então, mas é interessante ela ficar Pelo menos mais um mês aqui em São Paulo E não Ainda não voltamos Pretendemos talvez um dia voltar Talvez um dia muito bruto O que? Você não acha? Talvez um dia muito... É pra não dar tanta expectativa o pessoal Ficar toda hora me cobrando Cobrando você e tal Não, não vão ficar te cobrando Não vão ficar me cobrando? Não, em todo vídeo não Não Se ela não estiver lá não voltamos Você postou um vídeo Você postou um vídeo do nada Clone volta com a Carol Não sei quem volta com a Carol Tão certo eles Tá, mas não é Não funciona assim né Porque vai ter 10 mil comentários que eu vou voltar Isso mesmo galera Se vocês comentarem Batendo a meta de like Eu volto pra cá 100 mil likes eu volto com a Carol Tá ligado? Nada a ver mano Tipo... Olha... Tá louca tipo assim galera 100 mil likes eu volto com a Carol amanhã Ela vai pra curtir Não, não funciona assim Você sabe que não é assim velho Mais se bater... Mais 200 mil likes Tipo assim a gente pode começar a pensar né Pipoca A Pipoca inclusive tá muito tipo Amoadinha sabe? Desde que eu saí de casa Ela sei lá Virou outra cadela Ela só dorme Mas ela já dormia mesmo Mas ela sente muita falta do Aslan Isso eu percebo sabe? Tipo eu compro brinquedinho pra ela Daí ela brinca com o porco E só Enfim Mas... Não, ainda não voltamos Eu ainda acho que você dizer Um dia talvez é muito bruto Muito... Então como que seria? A gente ainda não voltou Mas estamos trabalhando para isso Será? Será o que? Será? Que que foi? Não sei sendo idiota Então pessoal Tô fazendo esse vídeo Porque esse vídeo vai dar início a outros vídeos Então vocês vão ver tipo a gente junto Vocês vão ver a gente feliz Então tipo assim É o que a gente vai passar A gente vai evitar de passar imagem triste né? Tipo imagem chorando A imagem assim Porque tipo a gente Acima de tudo também É amigos né? É isso ou não? Sim Então chega de fazer vídeo triste Se um dia a gente voltar e se acertar Se um dia É mas não é Pode ser daqui a uma semana Algum dia Pode ser daqui a um mês Pode ser daqui a um ano Pode ser daqui a 10 anos Hum É sério pô Tá bom Você não precisou de tempo para vir aqui acertar as suas coisas? Aham Então Beleza? Então pessoal Então pessoal Só para deixar claro Vocês vão ver a gente junto Tipo eu vou vir aqui para São Paulo algumas vezes Ela vai lá para Curitiba também Então tipo assim Só não estranhe Tipo no princípio a gente tá amigo Não é isso? Best friends forever Também não é assim né? Como assim? Eu sou sua amiga Não a gente não tá junto Não a gente não tá junto Não a gente não tá junto Não não tá junto mas também não sou meu amigo Você não é meu amigo? Não Então tá o que? Aí você vai deixar a galera confusa Não eu tô confusa A gente não tá junto A gente não tá junto mas a gente não é só amigo É literalmente o que eu falei A gente não é só amigo mas a gente não tá namorando É a gente não tá namorando Não entendi nem mais nada Eu tô Sozinha Eu não entendi nem mais nada Mas tipo assim a gente não tá junto É Mas sei lá o tempo vai decidir se a gente vai ficar junto ou não É isso? É a gente vai se reaproximar de novo Será? É o que a gente tá tentando fazer não? Não sei será? Eu vim para São Paulo por causa do meu carro velho Ah tá Entendeu? Que dorzinha Tô brincando Então pessoal é isso Muitas pessoas estavam perguntando Não me encher no saco lá no Instagram Encher no saco lá no Instagram Encher no saco no vídeo da Carol também É só explicação tipo básica Não fiquem cobrando a gente tipo Por uma parada aqui A gente tem que esperar o tempo tá ligado? Né? É isso ou não? Tô falando merda ou não? Ah Você sabe o que é? Sim É isso na verdade Amor fechou aquela porta ali Outra coisa eu vou falar em todos os vídeos A galera Sobre amor É uma coisa carinhosa tá ligado? Tipo Eu chamaria assim há 7 anos Então faz o seguinte ele apaga a luz ali É do seu lado que apaga a luz Ah é? Olha lá Você vai dormir aqui? Tem que dormir no quarto né? Tá você vai dormir no sofá É bom né não? Eu vou dormir exatamente aqui onde eu durmo todos os dias E eu vou pro sofá Fica aí Só um convite É Fui para a cama com a minha ex Eu odeio youtuber Artículo Nós ficamos? Ah meu Deus Fica pensando em títulos 100% do tempo Chatão Então tá É isso Despede do pessoal aí Tchau galera Até sei lá quando Ah os vídeos já gravam É os vídeos vão continuar mas enfim Mas a gente já viu o carro É isso Vou colocar essa câmera pra carregar pessoal Porque amanhã Preciso gravar mais coisas pra vocês Basicamente isso Espero ter sanado todas as dúvidas de vocês Tamo juntos tá? Um beijão do clone O que que foi? Vem aqui Vem aqui Vem cá Vem cá Tô aqui Aqui Assustou a pipoca O que que você quer? Não A pipoca não tá assustada O que que foi? Beijos de amigos Ah tá Que você beija suas amigas sim Henrique Eu beijo todas as minhas amigas assim Eu vou te dar um tapão O que que tem? Beijinho Só um selinho Nada demais pô Beijo Minha mãe assim Imagina Mas galera Tamo junto Muito obrigado a você que ocorreu por esse vídeo por aqui Eu gosto também Eu dormo com ele abraçada todos os dias Ouviu? Escutei O demônio É o demônio É a primeira dor Encerro o vídeo Tchau Você não encerro você sabe né? Não Ah não? Não Tchau 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 Tchau